Salve, salve, Gilberto Cruz, comunidade cantareira! Eu sou a Mara Mendes e esse é o nosso boletim Poesia da Hora de 2022, o primeiro boletim de março, Gilberto Cruz. Olha que maneiro, hein? Março chegando aí com o Dia Internacional das Mulheres, as águas de março. A gente chega também com os nossos abraços poéticos, deixar todo mundo naquela vibe boa. Separei também dicas culturais de Gilberto Cruz. São três dicas aqui bem maneiras. Uma delas é um ato, uma manifestação. A segunda é um boteco cultural. E a terceira é um rolê online. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. E para fechar o nosso boletim, como a gente sempre fecha daquele jeito todo especial, com poesia neles, poesia nelas, a gente tem o texto aqui da nossa querida professora Antônia Diniz. Oh, Antônia Diniz, salve, salve. Gratidão pelo carinho, viu, de nos mandarem o seu texto. Eu vou ler com muito, com muita responsa, com muito carinho. Vou fechar o boletim Poesia da Hora com o seu texto, viu? Vamos começar então com os abraços poéticos. Distribuir abraços aí para todos os cantos de São Paulo, fora de São Paulo, para todo mundo que nos prestigia. Já começo mandando aquele salve da Antônia Diniz. Salve, Antônia Diniz. É nóis. Gratidão, hein, professora? Professor Felipe do Vopo. Salve, salve. Drica Malaquias também. Maria Aparecida Milani, de Arujá. Silvana Monteiro, assistente social. Massabino, Taboão da Serra. Romeica e Família, Itapevi. Poetas do Tietê, Freguesia do Ó. Israel Francisco, Andarilho. Mauro Donato, jornalista. Darcy Rossi, Zona Leste. A galerinha da escola Strautman, em Arujá, escola onde eu estudei. Salve, galerinha. Maria Lúcia, de Suzano. Eliana de Castela, já ia esquecendo. Eliana de Castela e Mané Café, que é o Jorge. Do Acre e de Petrópolis. Eles estavam em Petrópolis, inclusive, naquele desastre lá que aconteceu. Só que, graças a Deus, estão bem. Denilson Lir, do Ideologia Fatal. Galera da São Remo. Boutantã, é nóis, mano. Nicanor, Otávio. Salve, salve, poesia da hora. Nilza Oliver, de Osasco. É nóis. Eliana Potiguara, Rio de Janeiro. Caio, irmã do Otávio. Sônia Bixain. Antônio Mioto, Inês. Todos que nos ouvem. Todos os ouvintes aí. Gratidão por este carinho. Por prestigiar o boletim Poesia da Hora. Aqui no programa Meu Caro Amigo. Rádio Cantareira FM. Beleza Gilberto Cruz. Beijos dados, abraços dados. Vamos seguir agora de dicas culturais. O que a gente separou aqui para a gente ocupar a nossa cabeça, o nosso coração, o nosso tempo, Gilberto? Já vou falar, inclusive, deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar essa do dia 9. Dia 9, Gilberto Cruz. Cai numa quarta-feira. E vai rolar um ato pela terra contra o pacote da destruição. Então, a partir das 15 horas, quarta-feira, dia 9. Quem está movendo essa ação, inclusive, é o Caetano Veloso. Tem uma pá de convidados de todos os cantos aí do Brasil. Esse ato nada mais é do que um grito de revolta, né? Contra toda essa degradação da natureza. Contra esse pacote de destruição ambiental, né? Que a gente já está careca de saber, de ouvir. Mas é bom reforçar. Esse ato vai acontecer em Brasília, Gilberto, mas vários estados aí vão apoiar, vai ser transmitido em redes sociais. Então, quem puder acompanhar, quarta-feira, às 15 horas, o ato pela terra contra o pacote da destruição. Beleza? Essa é a primeira dica de hoje. A segunda já é no dia seguinte, Gilberto. Já é no dia 10, quinta-feira, às 19 horas. O que vai rolar? Vai rolar um rolê online. Esse rolê se chama Rolê Territórios Negros. Rolê Territórios Negros. E quem está organizando é o pessoal do Instituto Bexiga. Quem se interessar por esse Rolê Territórios Negros nada mais é do que também manifestações culturais e populares, do Rosário dos Homens Pretos, é uma atividade educativa, luta, resistência, história, história do povo preto, vão ter diversos professores lá palestrando, professora Daniele, professora Elisberto, professora Edmilson e quem se pá, quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse rolê, entra em contato com os organizadores do Instituto Bexiga. Instituto Bexiga. No Facebook tem, entra lá, tem um link para fazer uma inscrição e aí vamos que vamos. Quinta-feira, 19h, Rolê Territórios Negros. Beleza? E para fechar as dicas de hoje, Gilberto, vou falar aqui desse bar, desse boteco que eu gosto muito, que já mudou de alguns lugares, inclusive era no Tatuapé, depois foi para o Butantã. E agora adivinha onde está esse boteco, Gilberto Cruz, que é o Boteco Socialista. Ele está na Brasilândia, mano. Ô, Raquel, é melhor. Está na Brasilândia, está aqui no Jardim Guarani. Esse Boteco Socialista tem até páginas aí, se vocês quiserem saber um pouco mais. Tem no Insta, tem no Facebook. É um boteco que ele é aberto para diversos eventos culturais. Então, se você tem uma ideia de fazer um sarau, que está sem espaço, troca uma ideia lá com o Fernando Mota, gente finíssima aí. Tem um espaço super legal no boteco. Dá para fazer sarau, dá para fazer exposição, dá para fazer lançamento de livro, dá para fazer uma batucada, dá para fazer um bem bolado. Beleza? Então, esse boteco é um espaço aberto para a população, para se divulgar arte, para se fazer arte também. Beleza? E agora ele está com um novo endereço, que é na Rua Damasio de Menezes, Rua Damasio de Menezes, número 91, no Jardim Guarani. Não, 912, 912 no Jardim Guarani. Beleza? Quem quiser conhecer um pouco mais, fuça aí as redes sociais, que vocês vão encontrar muitas informações sobre esse boteco. Beleza? Dicas culturais, ok. Abraços poéticos, ok. Agora vamos entrar, Gilberto Cruz, naquela parte que a gente gosta muito, que é a parte poética, a parte da poesia, a parte de ler um texto de uma poeta da Quebrada, uma poeta da região, uma poeta de tantos outros lugares também. E a gente vai partilhar aqui a palavra, a poesia. E a convidada de hoje, Gilberto, é Antônia Diniz. Antônia Diniz. Nossa, Antônia, quantos saraus aí a gente já não se cruzou, né? Especialmente esses saraus aí da Zona Sul, da Ponte Pra Cá, os saraus que tem aí na região. Eu conheci a Antônia Diniz, inclusive, em saraus, né? Acho que a minha rede de contatos, a grande maioria, é de saraus. Então, a conheci também no sarau. E a Antônia, que ela é pedagoga, ela é psicopedagoga, ela é escritora, ela é poeta, ela tem três livros solos publicados. Ela tem participação aí em onze antologias, participa de diversos saraus, é uma mulher múltipla. Ela é professora ali também na cidade de Itabom da Serra, uma pessoa muito querida, uma pessoa muito gente fina, muito elegante, muito sincera e muito animada também. É, Antônia Diniz? Então, gratidão por nos encaminhar esse texto aqui, que eu vou ler com todo carinho. Então, é mais ou menos assim, Gilberto Cruz. Não sou dona do mundo, mas sou dona de mim e dona do meu eu. Mando o mundo pelos ares, não pelo fato da valentia, porque detesto a violência. Sou bem calma e adoro dialogar. Só quero que saiba que quem manda em mim sou eu. Talvez minha alma seja romântica e queira te fazer um carinho, mas não confunda as coisas. Sou de alma boa, não trouxa. Eu sou feiamente prática com quem acha que mulher tem que ser submissa. Até serei submissa por uma simples estratégia. Se me pedir para deitar sobre seu peito, para me fazer carinho, eu obedeço. Se me pedir para fazer massagem nos meus pés, eu obedeço e até agradeço. Se me disser que me ama e me pedir para fazer amor, eu vou com todo prazer no mundo. Mas se acha que vai me tratar mal, não me respeitar, me humilhar, baixar a minha autoestima, usar violência física, psicológica para saciar o seu machismo? Esquece! Não nasci para baixar minha cabeça, para quem não me valoriza. Seja qual for o seu tamanho, o seu poder financeiro, não me iludo por dinheiro. Sou emancipada e dona do meu nariz. Não sou defensora de nenhuma causa feminista, mas o mínimo que uma mulher deseja é que esse direito ninguém tente tirar dela. É ser respeitada pela sua religião, sua opção sexual, etnia, em qualquer país que viva sem sofrer preconceito, racismo ou qualquer outro tipo de violência. Essa é a minha luta, me fazer ser respeitada pelo que sou e adoro ser, mulher. Texto Eu só pertenço a mim, de Antônia Dini, de Humberto Cruz. Texto Eu só pertenço a mim, de Humberto Cruz.